Tropas da Marinha e do Exército Brasileiro foram inspecionadas por representantes da Organização das Nações Unidas no Rio de Janeiro. Foram meses de preparação e treinamento especializado no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio. Quatro inspetores da ONU vieram à cidade especialmente para avaliar 220 militares do grupamento de fuzileiros navais da Marinha. Foi avaliada também toda a estrutura da tropa, que tem veículos anfíbios, blindados, reboques e uma base temporária, local onde os militares ficam instalados quando vão para o exterior. A partir dessa certificação, nós estamos prontos a atender um chamado, depois de uma outra certificação que é basicamente burocrática, estaremos prontos a atender algum chamado das Nações Unidas. O resultado da inspeção vai sair em agosto. Essas missões têm como objetivo ajudar países devastados por conflitos a criar condições para a paz. Entre as atribuições dos militares estão a distribuição de água e comida, resgate de reféns e proteção de civis. O uso da força só é permitido em legítima defesa. Ao longo dos 70 anos em que o Brasil participou de missões de paz na ONU, foram enviados mais de 57 mil militares. O país esteve presente no Sudão, na Angola, na República Dominicana e comandou a missão de paz no Haiti de 2004 a 2017. Obrigado. Obrigado. Obrigado.